Bom, eu, diante do desafio que a Cláudia me colocou, e pelo fato de eu trabalhar simultaneamente numa área que estuda logística e compra pública, e também ser uma pessoa que trabalha com contas de saúde, onde eu tenho um contato intenso com sistemas de informação, eu tomei esse convite da Cláudia como um desafio para pensar algumas questões de uma forma diferente da que eu vinha fazendo. E eu não vou falar especificamente sobre medicamento, vou falar genericamente sobre sistemas de informação que apoiam as compras públicas do governo federal. E eu fiz uma palestra, ela está, na verdade, centrada numa pergunta. Quais são os sistemas de informação que a gente tem para apoiar as compras públicas federais que estão hoje em uso? E quais os sistemas de informação a gente precisaria para ter um processo de compra pública cada vez mais eficiente, dada a importância disso? Não é só uma discussão de qualidade de preço, de medicamento, é de tempo que ele chega para o usuário final, é do nível de desperdício que você pode ter com esse processo de compra pública. Então tem várias questões envolvidas com essa questão da compra pública, e, por isso, a gente precisa de informações para poder promover o que eu chamo de compras informadas por evidência. O que sistemas de informação fazem, na verdade, é registrar os processos para que a gente colhe as evidências para melhorar esses processos. Segue. O primeiro comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu fiquei bastante feliz quando encontrei esse comentário do Ki Tai, é que, em termos acadêmicos, as compras públicas são uma área negligenciada de estudo, e até na escola isso é verdade. A gente sente, às vezes, que esse campo é considerado menor, a gente se queixa muito disso, mas sem compra pública não tinha saúde pública. Na área de medicamentos isso é especialmente verdadeiro. E essa área é negligenciada, apesar de, em princípio, haver vários profissionais que estão sempre buscando melhorar o desempenho dessas práticas de compra pública. E eu não tenho dúvida que a academia teria contribuições importantes para melhorar esse processo, e a gente está aqui nesse projeto com gás, tentando justamente, a partir de bases e sistemas de informação sobre compras, desenvolver conhecimento para a gente poder subsidiar melhores práticas nessa área. O que a gente sabe sobre compras públicas? As compras públicas são um processo que se tornou muito complexo. As compras públicas lidam com gastos em saúde, com parcelas dos gastos em saúde que são muito significativas. Os Estados Unidos calculam que 20% do PIB é gasto em compras públicas. A gente não tem como fazer esse cálculo no Brasil, porque a gente tem compra central do governo central, mas também cada vez parcelas maiores de recursos descentralizados e compras feitas a nível local, onde a informação é ainda pior do que a gente tem no governo central. Então, não tem como dimensionar quantos por cento do PIB hoje a gente gasta com compras públicas. Mas isso dá uma ideia do impacto disso, na verdade, da importância do volume de dinheiro que a gente está lidando. A questão das compras públicas, ela pode ser ainda mais complicada, não só pelo tamanho, da dimensão do gasto, mas porque ela pode ter, como tem no Brasil, aspectos de promotora de boas práticas em termos de política. A gente tem uma política específica para priorizar médias e pequenas empresas. A gente compra mais caro para priorizar a média. E também pode ter aspectos de proteção ambiental, as compras verdes, ou priorizar determinados grupos, artesãos, mulheres, etc. Vários países têm usado as compras públicas para induzir outros, ou para interfaciar com outros tipos de política. E, muito importante, a gente está vivendo uma época em que a gente vê isso, as compras públicas são o foco potencial de práticas de corrupção que geram, o que a gente está chamando aqui, academicamente, de ineficiências evitáveis. Mas a gente tem vários exemplos disso e a gente vê que os ministérios, as agências, as estatais, etc., que têm grandes orçamentos, são alvo de disputa política intensa. E, na verdade, o objetivo, a disputa política, na verdade, está centrada em você ter domínio de grandes orçamentos. E aí, três pontinhos para a gente pensar nas implicações disso. Segue. Então, a gente tem várias questões que são corda-bamba quando a gente fala em compra pública. São tensões entre objetivos socioeconômicos concorrentes, entre esses requisitos de ser justo, equidade, transparência, entre manter o foco e maximizar a competição no uso de novas tecnologias para melhorar a eficiência das compras públicas. E essa informação aqui que os custos da fraude nas compras públicas são os maiores custos isolados em fraude em governos locais dos Estados Unidos. Então, na verdade, a gente está aqui preocupado com corrupção, etc. Essa é uma área em que isso é uma realidade. Segue. Então, tem também objetivos que são contraditórios. A gente pode ter que abrir mão de qualidade, porque para ter menor custo, a gente pode ter que abrir mão de prazo para ter custo menor, a gente pode ter que abrir mão de risco, entrar em negócios mais arriscados, com empresas menos gabaritadas, porque elas estão com custo menor, a gente pode ter que fazer trade-offs entre objetivos socioeconômicos, e a gente também pode ter que fazer trade-offs entre custo e competição. Na verdade, às vezes, não, não vou fazer um processo do licitatório muito grande, porque senão os custos de transação serão altos, etc. Então, é uma área com muitos trade-offs, e o Rondinari já tinha mencionado isso, segue. Isso aqui é uma visão geral das compras do governo federal feitas via CIASG. O CIASG é o Sistema de Informações de Administração de Serviços Gerais, que é a base, é o sistema base, é a plataforma de compras do governo federal. E essa informação está online, aqui a gente vê, isso foi surpresa para mim, eu não sabia qual era esse ranking de quem comprava mais, mas em termos de número de compras, de processos de compra, quem mais compra é o Ministério da Educação, em termos de quantidade de compras, essa dimensão nos últimos seis anos, em termos de valor é menor, mas as relações entre o volume de compras e o valor de compras do Ministério fazem com que o valor médio da compra do Ministério da Educação seja talvez um dos mais baixos de todos, eles, na verdade, fazem compras pequenas, de valores pequenos, muitas compras, e no caminho inverso do Ministério do Transporte, que faz poucas compras, mas com grandes valores, na construção, etc. E em termos do ranking dos five tops, é a educação que mais compra, seguida da defesa, e não é arma, eu falei que o meu irmão aqui é militar, ele falou, não, é comida, é arroz, feijão, é rancho para a corporação, não é a arma que nós compramos. O Ministério da Saúde fica aqui, nesse terceiro lugar, transportes e finanças. Isso aqui é o valor médio da compra, mostrando como é a compra no Ministério do Transporte. A segunda que tem uma relação entre o valor do processo maior é o Ministério da Saúde, e as outras com valores menores. Segue. Em relação à evolução das compras públicas como um todo, registradas no CEAG, você tem que, no ano de 2010, a gente teve uma quantidade maior de compras, essa quantidade vai caindo, isso tem uma explicação, a descentralização orçamentária, cada vez mais o governo federal transfere o orçamento para as compras e contratações serem feitas em níveis subnacionais, isso acontece de forma sistemática. E aqui você tem uma grande oscilação dos valores de compra, com intensificações em períodos, talvez, pré-eleitorais aqui, aqui um sinal claro de crise, aqui em 2015, com uma redução importante das compras públicas. Segue. A gente tem acessível online, por conta do nosso compromisso com transparência, esse tipo de relatório sobre compras públicas. A gente pode fazer seleções para ver filtros, quais são os estados onde a compra é feita, filtros gerais, qual unidade que compra, se é o executivo, se é o judiciário, etc. E, no final, a gente tem resultados desse tipo. A gente fez aqui uma seleção específica para, não esqueça, para a saúde. E aí a gente tem quantas compras foram feitas por pregão, valor tortado às compras, o que foi serviço, o que foi materiais, qual o lugar que está comprando, qual a modalidade de compra. E é verdade. Então, você tem aqui também a tendência na queda do número de compras também na saúde. Esse é um relatório geral que você consegue online muito fácil, é interessante, porque o cidadão, em geral, o cidadão comum consegue ter esses dados. agora, a pergunta é, segue, se isso é suficiente para a gente conseguir acompanhar, de fato, o desempenho das compras públicas. Voltando aqui para uma discussão mais geral, quais são as principais características dos sistemas de compras públicas, os sistemas que fazem compras? Primeiro, eles têm que ter leis e regulamentos gerais. A gente tem aqui no Brasil a célebre lei 8666 de 1993 e outras leis subsequentes que regulamentam muito claramente a forma como as compras públicas são realizadas. A gente também tem estruturas organizacionais que estão envolvidas com as compras públicas. No caso, por exemplo, o Ministério da Saúde é o DELOG, Departamento de Logística. E, no caso de alguns países, chega a ser uma agência. A Inglaterra, durante muito tempo, tinha a PASA, a PUT, no Supply Agency, que era a agência superpoderosa do NHS, do Sistema Nacional Inglês, e que desenvolveu vários estudos. É um espaço interessante para você aprender um pouco sobre compras públicas em saúde. Você tem, na verdade, um processo de compra, um processo licitatório que também é ritualizado, ele tem etapas muito claras e ele pode demorar muito tempo. A gente vai ver isso depois. você pode demorar muito tempo entre a solicitação de um medicamento ou de um material até ele chegar, efetivamente, a quem precisa dele. Você tem métodos, que são modalidades licitatórias. Você tem técnicas de desenho do contrato, tem a negociação também. Você tem a necessidade de fazer a avaliação do processo de compra. e você tem sistemas de informação que sustentam essas compras. Tudo isso, no final, se você levar em consideração todos esses elementos, você desenvolve estratégias de compra que são mais racionais do que outras. Pode desenvolver. O que a gente tem, eu já falei nisso, qual o sistema hoje da administração pública federal? O sistema integrado de administração de serviços gerais, o SEASC. Ele é um sistema integrado de informações para as compras públicas. Ele foi desenvolvido, inicialmente, em 1994, junto com o SERPRO, que é o Serviço de Informática do Governo Federal. E aí ele começou a ser informatizado, que faz toda a diferença. Antigamente, a compra era toda papel, imagina? Ninguém consegue auditar o conjunto de papéis que acompanhava uma conta. E os primeiros módulos desse sistema foram o CATMAT e o CATSER, que são os catálogos de materiais e serviços, que fazem a primeira premissa básica para você conseguir controlar alguma coisa, saber que uma coisa é a mesma coisa. Ou seja, você tem, você tinha antigamente, ou tinha até, tem até serem padronizadas as nomenclaturas, 10, 15 nomes para exatamente o mesmo produto. E aí você não consegue comparar nada, se você não padroniza. Então, a primeira etapa de um processo de compra organizado é você ter um catálogo de materiais. Esse processo de elaboração desse catálogo é um processo contínuo, toda hora entram materiais novos. Apenas três instâncias do governo federal têm autorização para especificar o Ministério do Planejamento, o Ministério da Saúde e a Eletrobras, pelas especificidades deles. Então, hoje, o Departamento de Economia e Saúde tem uma área que é só de catalogação de materiais, que já terminou de catalogar os medicamentos todos. Obviamente, entram novos, você tem que, cada vez, fazer especificações para os novos. Já fecharam os reagentes diagnósticos, já fecharam parte das hortes e próteses, e o trabalho de atualização dos cadastros está muito adiantado. E vocês imaginam a quantidade de itens que não tem nesses catálogos, porque não é catálogo só de materiais, de serviços. O SICAF, que é um sistema de cadastro dos fornecedores, foi o segundo módulo empantado, e o terceiro foi o CREP, que é um sistema de preços. A integração inicial, a compra, é um processo que envolve recursos financeiros. Então, a integração inicial do CIASG com o SIAF, que é o sistema financeiro, só ocorreu em 2001. E a saúde desenvolveu, na verdade, de forma paralela ao CIASG, o Banco de Preços em Saúde, não que ele saia do CIASG, na verdade, toda a informação do Banco de Preços vem do CIASG, é uma extração, mas ela também alimenta o CIASG de informações subnacionais. com a descentralização orçamentária do SUS, tornou-se cada vez mais necessário até informações dos níveis subnacionais. Nós estamos cansando de tentar incentivar isso, na verdade, isso não tem uma adesão muito grande, mas a ideia é que o Banco de Preços tenha informação de estados, municípios e do governo federal em adição à informação obrigatória para entes federais do CIASG. Então, na verdade, o CIASG é um conjunto de sisteminhas de informação e funcionalidades informáticas, que gere o sistema de compras públicas e, na verdade, integra o sistema de compras públicas a outros sistemas. A pergunta que eu me fiz, que tipo de informação a gente precisa para melhorar o processo de compras públicas? Essa informação que eu mostrei para vocês no painel de compras do governo, que é uma informação macro, ela é suficiente. A informação é essa que eu passei para vocês. Aqui é a saúde, toda discriminada para 2015. total de compras, número de processos de compras, tipo de processo, locais de compra. Essa informação dá conta de algumas demandas mais macro, mas ela não permite a gente, na verdade, promover melhor as estratégias no desempenho do sistema de compras. A gente tem também outras informações que a gente pode tirar aqui com os filtros do material, que é em cada compra, etc., mas não chegamos no nível suficiente ainda. como é que eu comecei a pensar sobre como é que a gente define o que a gente precisa para acompanhar um processo de compras. Primeiro, fui à literatura e à prática, porque eu também passei um tempo na prefeitura trabalhando com compra. Eu conheço bem esse procedimento da vida real. E a primeira coisa que eu sei é que a gente deve monitorar todas as etapas da compra, desde os inputs até o processo, até os desfechos da compra. Se você não fizer isso, desde o pedido até a entrega final e o uso por quem a gente pretende que use, você está perdendo coisas. Então, por exemplo, a gente hoje trabalha com o SEAG. A gente tem o que a gente compra, mas a gente não tem o delivery e a gente não tem o uso. A gente não tem o que se entrega e não tem o que se usa. Então, a gente só tem o que compra. É uma etapa apenas. A gente precisa ter um acompanhamento de todas as etapas desde a compra até o uso. E tem uma outra afirmação aqui que é da literatura que diz que a extensão em que um sistema de compra eletrônica, que é o que nós temos hoje no Brasil com o programa eletrônico, consegue integrar, consegue aumentar a efetividade das compras, ela é proporcional à capacidade dela de se integrar a outros sistemas de informação, principalmente os sistemas de planejamento e controle da produção e os sistemas de finanças, financeiros. segue. Como é que eu comecei então a pensar o que falta para a gente em termos de compra pública? Primeiro, eu fiz uma análise dos grandes macro-processos de compra pública. Como é que se estrutura uma compra pública? Primeiro, você prepara o processo licitatório. Isso começa com alguém pedindo para você comprar alguma coisa. Aí, esse processo preparatório, tem várias etapas, a gente vai detalhá-las em seguida. Em seguida, você vai e lança o edital da licitação, a partir desse lançamento, os fornecedores se apresentam, você qualifica os fornecedores, se vocês podem ou não fornecer para o serviço público. A etapa em seguida é a seleção de quem vai ganhar e a assinatura de um contrato com o ganhador. a etapa seguinte é realizar o contrato e começar a acompanhar o contrato e, por último, uma etapa que a gente faz pouco, que é avaliar como esse contrato foi cumprido. Então, na verdade, você tem seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis etapas que são os grandes macro-processos da compra. O que eu fiz? Eu peguei cada macro-processo desse e entrei no detalhe do macro-processo para ver o que está coberto e o que não está coberto por sistemas de informação. Então, nessa primeira fase de preparação da licitação, você tem o planejamento da compra, onde você define tipos, quantidades e tempos de entrega dos bens e serviços que você necessita. E ele se inicia com os documentos que requisitam a compra. O que a gente tem para acompanhar essa fase? Nada. Como é que eu fiz essa análise? Primeiro eu vi o que tem de sistemas de informação associados que já estão vigentes ou que estão faltando. E depois eu analisei a integração com outros sistemas de informação governamental. Então, para essa primeira fase de planejamento da compra, definição das quantidades, etc., o que a gente tem é nada. O que está faltando? A gente precisaria ter um instrumento que avalie a necessidade e um instrumento que defina parâmetros de quanto que a gente precisa comprar. Porque, da forma como é feita hoje, os estados falam para o governo federal compra X de insulina. E, na verdade, isso não está restrando nunca nenhum, não tem parâmetro, não tem crítica, e você não tem nenhum sistema de informação para guardar essa informação inicial de quanto foi solicitado. A segunda informação que falta nesse processo inicial é uma informação sobre o mercado de fornecedores, o mercado daquele produto, que é uma coisa que o NHS, o sistema inglês, desenvolvia com maestria. Ele tinha compradores específicos para cada mercado e conhecia o mercado. Então, isso é uma realidade que eu me deparei orientando a Letícia sobre insulina. Eu falei, Letícia, como é que é o mercado das insulinas? Quem são os fornecedores? Quem são as apresentações? Quem tem poder de forçar a negociação? Quais são as nossas dificuldades? O que a gente pode esperar no mercado desse produto específico? Também não tem uma base de dados para isso. E é muito difícil achar essa informação. A gente vivenciou isso na dissertação da Letícia. E a outra coisa que falta em termos de integração, e isso é uma das coisas que estava lá na teoria, é que a gente não tem uma ligação com o sistema de informação de planejamento de produção. Isso faz com que a gente possa comprar completamente errado já na saída. Segunda etapa do processo de compra é, primeiro, ajustar as especificações. E aí a gente tem aqui um bom sistema de informação para fazer isso, um bom apoio para fazer isso, que é o CatMath, CatSert, você vai lá e vê, a minha especificação está assim. Não, vão ver aqui no catálogo qual é a especificação correta. Tenho, então, tenho um sistema de informação para fazer isso. Elaboração da documentação legal, definir quem é a equipe que vai ficar com aquele contrato, consultar e definir preços de referência, porque uma das etapas da licitação é você definir quais são os meus preços de referência, uma cotação de preço. E a gente tem aqui no CIREP, que é o Sistema de Registro de Preços, antigamente a gente fazia e ainda é admitido que você vá no mercado, pergunte para o fornecedor quanto ele cobra, faça uma pesquisa de mercado, que às vezes demorava, eu tenho experiência pessoal, cinco meses para você conseguir que o fornecedor te diga quanto que o produto dele custa. hoje você usa as bases dos registros de preço e busca na própria compra pública uma informação, isso foi um avanço. Depois você tem uma etapa de autorização do orçamento, na verdade é uma reserva orçamentária, e aqui você começa a ter a primeira ligação com o CIAF, que é o Sistema de Finanças Governamental, você tem que procurar o CIAF e aí você começa a ligar o CIAG ao CIAF. Você tem depois um processo formal de revisão pela procuradoria, etc., sobre os aspectos legais daquela documentação que está sendo preparada, e finalmente você tem, fecha a documentação e joga ela em uma plataforma eletrônica de licitação que é o LICINET. Então você tem isso aqui atendido, isso aqui faltando, isso aqui ligado a outros sistemas de informação governamental. Segue. Qual o problema aqui dessa falta inicial de informação? E eu quero fazer uma ligação com o trabalho da Letícia sobre insulinas. Eu não sei quem estava aqui naquela apresentação, mas aqui a gente fez uma, depois de um ano, para falar a verdade, a gente conseguiu transformar as insulinas em DDD, que na verdade dimensionam quanto um paciente usa diariamente que precisa de insulina, de uma forma grosseira, mas é uma forma, qual é a quantidade de medicamento que ele precisa para usar diariamente. Na verdade, essa é uma informação que a gente devia ter para tudo, porque se você não usar isso, se você não tiver essa dimensão, você não sabe se está comprando muito, pouco, mais ou menos. E o que aconteceu com a Letícia? A gente pegou, primeiro, duas fontes de compra, isso é importante também, na saúde especialmente, não é só o Ciasg que registra a compra. A gente tem pelo menos quatro formas que eu identifiquei de compra na saúde. Um, é a farmácia popular, que você transfere recursos para a farmácia comercial. Dois, o Ciasg, que você compra pelas plataformas do governo federal, compra direta. Três, você faz convênios com a Fiocruz e ela produz, e aquilo é produto disponível também. E quatro, você compra via OPAS, porque a OPAS tem um fundo rotativo que compra alguns medicamentos, vacinas, etc. Então, pelo menos quatro fontes de compra de medicamentos e vacinas você pode ter para a saúde. Então, a gente tem que identificar, inicialmente, todas as fontes de compra. e eu estou falando só de governo federal, não estou falando de governo subnacional, não estou falando das famílias. E o que a gente tem aqui quando a gente identificou essas compras para a insulina? As compras do DELOG, as federais, e as compras da farmácia popular. Que em 2012, a gente teve 300 DDDs de insulina por mil diabéticos. Gente, a prevalência de dependência de insulina na população é entre 2% e 5%. Ou seja, a gente comprou, se a gente está com 300 doses, a gente está com uma quantidade absurda de DDDs a mais de insulina sendo fornecida só no governo federal. Então, primeira coisa estranha. Se a gente tivesse uma ferramenta de inteligência já fazendo essa análise na saída, a gente já podia estar tendo crítica disso. Eu duvido muito que tenham sido, de fato, fornecidas 300 unidades por mil diabéticos de insulina. Mas isso é o tipo de coisa que a gente precisa estar monitorando porque gera desperdício de dinheiro fora. E, na verdade, é esse tipo de ferramenta que a gente está precisando. Segue. A segunda fase do processo de compra é quando você inicia mesmo o processo solicitatório. Você divulga o processo solicitatório e aí a gente tem que mandar publicar um diário oficial e tem um sistema específico que está associado a isso, é o SIDEC. A gente tem que fazer a divulgação pela internet e aí vai para o Comprasnet, que, além de tudo, divulga as licitações que estão ocorrendo e depois a gente tem outras revisões etc. de dúvidas que também são fornecidas no Comprasnet. Então, nessa parte, nesse processo, está tudo resolvido, nós temos sistemas que sustentam bem, segue. A outra fase é, já quando se iniciou o processo solicitatório, a qualificação do fornecedor. E aí você, primeiro, precisa que ele esteja certificado por pelo menos quatro aspectos. Primeiro, é uma certificação de quitação fiscal, que ele não deve imposto. E aí a gente tem no SICAF, esse sistema de autorização de fornecedor, um link com a Receita Federal, que ajuda a fazer essa busca. Em relação, tem um outro requisito, que é o requisito que ele não tem ações na justiça, etc., não tem nenhum tipo de problema legal e pode ser contratado. O SICAF também registra essas informações, embora não esteja ligado a nenhuma base. Depois, ele tem que ter o certificado de solvência econômico-financeiro, que ele tem condições econômicas-financeiras, também o SICAF está sozinho, não sei que base ele poderia se ligar, mas, em princípio, isso é interessante que ele está ligado com alguma base de falência, etc., que me desse essa informação. E, por último, e talvez a mais importante, a gente precisar de informações sobre a habilitação técnica desse fornecedor, se ele tem condições de prestar o serviço, inclusive, se ele prestou o serviço a contento em ocasiões em que ele teve contratos com o serviço público. E aí, não temos mais um buraco na informação. Então, essa seria uma outra informação que a gente teria que ter sistemas de informação trazidos para a gente melhorar o processo de compra. Segue. A outra fase é a fase de seleção e, na verdade, de execução mesmo do processo solicitatório. Aí, o que acontece? Os fornecedores vão, fazem suas propostas, que são, aqui hoje, mais a maioria é entrada eletronicamente, e tem o sistema da do SEAF, o pregão eletrônico, que permite você fazer a entrada eletrônica das propostas. depois tem o processo mesmo de licitação e tem um processo que a Gabriela falou muito no trabalho dela e em antirretroviral é importante, na verdade, é importante qualquer coisa, que é um processo de negociação. Uma vez que as propostas estão na mesa e os players estão online, você pode falar, olha, eu estou aqui com preço tal, mas se você chegar, a gente tenta, na verdade, um bom pregoeiro, ele deveria negociar e, na verdade, trazer esses preços ainda mais para baixo do que as propostas mediante negociação. Tem problemas sérios envolvidos com isso, porque a negociação, ela pode ser um ponto cinzento do processo solicitatório. As pessoas podem ficar suspeitas, eu mesmo, quando eu fazia, eu participava desse tipo de coisa, eu ficava muito apreensiva, porque você pode ser acusado, as pessoas podem dizer que você está sendo, participando de um processo fraudulento, etc. Então, isso, embora seja uma parte essencial de um processo de compras, é uma área muito cinzenta. E, na prática, a gente deveria não só estimular isso, como ter sistemas de informação para registrar essas negociações. E a Gabriela teve muita dificuldade de levantar as negociações que envolveram os antirretrovirais. Então, esse é um ponto em que a gente precisaria ter mais clareza de como foram feitas essas negociações. E, por último, é quando fecha a licitação e alguém ganha e você publica num sistema eletrônico chamado SIDEC. Isso existe. Segue. Aí, a fase seguinte é já a contratação e a execução do contrato. Aí você define o contrato, tem o SICOM, que é o Sistema de Convênios de Contratos, que você inscreve o contrato nele. Esses sistemas, a partir de quando você inscreve, tem um negócio chamado empenho automático, ele está ligado no CIAF, que é o Sistema Financeiro de Execução do Orçamento Federal. Essa etapa está toda vinculada ao CIAF. Tem aqui o empenho automático, que também é uma funcionalidade do CIAF, que também está ligado, do CIAG, que também está vinculado ao CIAF. E, por último, o monitoramento com o SICOM, tudo isso vinculado com o CIAF. Perfeito. Aqui está bom. Segue. E aqui é a última fase, que é a avaliação da compra. E a gente tem duas dimensões de avaliação. A avaliação interna é a avaliação externa. A avaliação externa é a avaliação do Tribunal de Contas da União, que é um organismo que faz parte do Legislativo. Ele tem conduzido um trabalho bem interessante de auditagem, de compra pública. E tem, na verdade, promovido a implantação de alguns desses sistemas de informação. Mas tem uma etapa que a gente é muito fraco, que é essa parte de avaliação interna. Então, a gente tem uma ferramenta para fazer isso. o SEARG, ele provê um DW, um Data Warehouse, uma ferramenta de extração de dados, que propicia o gestor fazer uma auditoria das suas compras, etc., e que o Congast tem usado. A gente tem usado o DW, na verdade, extrações do DW, para pegar as compras e analisar as compras. E a gente está transformando aqui a compra num tópico de pesquisa. Parabéns para a gente. Mas, na verdade, isso não é uma etapa que é feita rotineiramente. pelos órgãos de compra pública. Então, a gente não tem uma auditagem interna. E tem uma outra coisa que a gente também não tem, que é importante, que é o monitoramento do processo de compra. O que eu estou chamando de monitoramento? Quanto tempo demorou? Onde engargalou? Quais são os problemas que eu tive? Na verdade, que compromete a eficiência de todo o processo. Então, a gente não tem instrumentos de monitoramento do processo de compras. Segue. Vou mostrar para vocês, também foi um trabalho de uma aluna que era administradora do Hospital Federal. Ela fez, ela tinha um sisteminha no hospital dela e fez um trabalho de monitoramento do processo de compra no hospital dela. Segue. Aqui ela fez primeiro um fluxograma de todo o processo de compra, que é a primeira coisa que você faz para entender o que acontece. Isso pode ser um desafio por si só para o gestor local. Não é o mesmo, as etapas não são as mesmas para cada lugar, cada lugar pode ter requisitos diferentes. Segue. E ela analisou, primeiro, o número de itens, o número de processos e o número de itens presentes em cada compra. De zero, de um, até 70 itens em cada processo de compra. Ela conseguiu fazer essa primeira análise. Segue. A segunda análise que ela fez foi assustadora, porque era o tempo decorrido entre o pedido e a homologação dos processos e a distribuição é essa. Zero dias, 200 dias, 400 dias, 600 dias, 800 dias. Essa era a distribuição com a mediana na faixa de 400 dias. Segue. Para qualquer compra. Compra de pregão, desculpe. Isso aqui, ela fez, o que ela queria? Na verdade, melhorar o processo dela. Então, ela estava estudando onde estavam os gargalos por cada setor que passava. 11 setores estavam envolvidos com compras tinha 22 movimentos, 22 movimentos, em média, porque podia ir e voltar para o mesmo setor. E esse era o tempo médio de permanência de cada processo em cada setor, sendo que o campeão mundial era o serviço de material e compras. E muito por conta da questão da cotação de preço, porque foi antes do preço eletrônico. Tinha que ficar procurando alguém, algum fornecedor que pudesse cotar o preço para constar no processo. Então, o tempo total, em média, era 378 dias, variando de 248,5 até 505. E isso ajudou ela. Ela disse assim, a gente não tinha ideia, olha como é que coisa é maluca. A gente não tinha ideia que o gargalo estava no setor de compras e materiais. Eles achavam que o gargalo estava na consultoria jurídica ou, então, na comissão permanente de licitação. Então, esse é o tipo de sistema. A gente não precisa de uma informação nacional, talvez, para isso. Mas quem compra, os organismos locais, tinham que estar monitorando isso e, na verdade, a partir daí, implementando melhorias. Segue. E aí, é o mesmo gráfico distribuído para quem gasta mais tempo. Foi do trabalho dela que eu tirei isso. Segue. E aí, para fechar, a gente, na verdade, está propondo que a gente tenha melhores práticas de compras públicas, na verdade, informadas por evidência, por dados. Com isso, a gente pode aumentar a eficiência do processo de compra. A gente ter, na verdade, a gente precisa de informações de todos os estágios, desde a requisição até o uso, sobre o volume e valor e os processos. E os problemas também envolvidos com a compra local. A gente precisa ver, na verdade, bancar o Banco de Preços em Saúde, porque a gente hoje, descentralizando o recurso para os níveis locais, se a gente não tiver informação local, a gente não vai conseguir acompanhar isso na saúde. Então, a gente precisa, a gente tem até um indicador no pacto, que é o indicador 67, que exige que cada ente federativo tenha pelo menos uma compra no Banco de Saúde e a gente só tem 10% dos entes federativos informando pelo menos uma compra do Banco de Preços em Saúde. Segue. E aí, também, na verdade, comentários gerais sobre o monitoramento das compras públicas de medicamentos, poder, na verdade, apoiar o desenvolvimento de políticas nacionais para essa área. O uso de análise de gasto para ajudar as agências a adotar abordagens mais estratégicas em relação às compras, usando instrumentos de inteligência, BI, para poder analisar as informações. O controle de processos, do desempenho dos processos de serviços, para você melhorar os tempos de aquisição dos medicamentos. Usar, por exemplo, no caso que a gente viu dos prestadores do SICAF, que faz o registro dos fornecedores, a gente também tem informação sobre desempenho, não só as informações formais, que se tem processo, pagou imposto, mas também qual o desempenho dele no cumprimento de contratos. Também desenvolver estratégias e análise de custos. E, uma coisa importante, pensar melhor como é que a gente vai tratar essa questão da negociação. Se ela é tanto, em que medida ela é um problema, em que medida a negociação é uma solução. Segue. O último aí. Para fechar, eu quero trazer para vocês aqui essa reflexão do Wayne Wittig. Qual é o gap potencial para as melhores práticas em compras? Essa frase aqui. A compra pública é um processo de negócio dentro de um sistema político. E isso a gente não pode esquecer. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que sistemas políticos significam poder, interesses e políticas que se expressam em preços e volumes. E essas análises, a gente já está começando a fazer no Congresso, estava começando até com a Gabi, que ela já está tentando fazer um pouco essa análise, mas o bottom line da compra pública sempre vai encerrar esse componente político. E é essa a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Obrigada. Obrigada.